horas e 8 minutos. Para ouvir suas notificações, abra notificação do smartphone para ativar o acesso. Para ouvir suas notificações, abra notificações, abra notificações, abra notificações e abra notificações. Para ouvir suas notificações, abra notificações e abra notificações. Eu estou bravo, hein? Agradecer a galera que dá sempre uma força para a gente. Então, eu quero agradecer o Instituto Tribunal, quero agradecer também o Manifesto Skate Park, o Marcelo Sanzoni do Canal Seu Skatista por ter feito esse convite para poder fazer parte do canal, dessa família skatista, eu sou skatista, e poder trocar ideia com a galera do Longboard, do Downhill, sempre às terças-feiras, pontualmente às 8 e 10 da noite. Estou vendo uma galera aqui, entrou o Bob, o Ale Bob Esponja, entrou aqui, Priority Longboard, Claudio Ventura, Bica Felca, está aqui com a gente também o Sidney Borges, a Clarissa Campos Cararia, minha esposa, está uma galera aqui, eu quero agradecer a cada um de vocês. Daqui a pouco a gente vai estar trocando uma ideia com o Cocó. Marcelo Sanzoni com a gente aqui, ui! Também Ricardo Jacinto, Adriano Aziz, grande Aziz, Aziz, a gente vai ter que trocar uma ideia, eu quero trocar uma ideia contigo para a gente fazer também uma live, mano, vai ser muito interessante. Claudio Ventura com a gente aqui, ui, tamo junto. Vamos lá então, ver se eu consigo conversar com o nosso querido Tiago Cocó. Vamos ver aqui se a gente consegue falar com o Cocó. Vou mandar aqui para ele, Tiago Cocó já está aqui. começar a trocar uma ideia e tenho certeza que vai ser muito bacana. E você que está assistindo, galera, mande a sua pergunta também para o Tiago Cocó. Gente finíssima, Tiago Cocó. Vamos na conexão. Salve, salve! Salve, Cocó! Beleza, irmão? Como é que você está? Pô, que satisfação, mano! Satisfação minha, Cris. Pô, estou bem, graças a Deus. Fim forte daquele jeitão maroto. Aquele jeitão maroto, senhor, demais, mano. Que satisfação, mano. Obrigado de verdade. Em nome do canal Seu Skatista, agradeço a sua disponibilidade por estar trocando essa ideia com a gente aqui. E você sabe, né, cara? Você é uma pessoa muito querida. Você esbanja alegria. Seu sorriso sempre sincero. Mano, muito obrigado. Eu gostaria que você pudesse se apresentar para a galera que está assistindo a gente aqui. Quem é Tiago Cocó? Salve, salve, galera. Quem está falando é o Tiago Cocó, mais conhecido como Cocó aí, entre os skatistas. Sou um skatista profissional dos anos 90. Faço o Don Rio Slide. É uma parada que eu amo até hoje, que é o Don Rio. E hoje sou... Ando de skate adaptado. Sofri um acidente. Hoje eu ando com skate adaptado. Esse sou eu. Sorriso sincero. E chapo chapinha, Tiago Cocó, esse sou eu. Ah, dá pra falar demais, mano. Obrigado de verdade. Uma satisfação. E tipo assim, eu lembro quando eu ouvi você pela primeira vez, cara. Sempre foi um cara descontraído. Sempre estava dando muita risada. Sempre fazendo amizades. Lembro do campeonato que a gente competiu em Parada de Taipas em 2001, cara. Você estava fazendo um teste com os shapes da Tracker, de Speed. Da Tracker. Cara, que da hora, mano. Que da hora. A gente deu muita risada. As vivências, né? O skate faz a gente viver essas vivências. É muito gostoso, né, Cris? Demais, mano. Demais. E aquele dia, mano, a gente deu muita risada. E foi a primeira vez que eu conversei com você. Já te conhecia, né? Das matérias e tudo mais. Sabia que você já era um pessoal famoso. Mas não conhecia pessoalmente. Foi a primeira vez que eu pude conversar com você. Trocar uma ideia com você. Nós demos um rolê junto. Você me deu ideias até de como acertar umas tricks. Foi muito massa, mano. E depois a gente competiu também. No Festival Tracker em 2002, lá em São Bernardo do Campo. Você ficou em terceiro no campeonato, se eu não estou enganado. Você ficou em terceiro lugar lá no Festival Tracker, né? Fiquei em terceiro. Estava chovendo. Parou de chover. E eu fiquei em terceiro nesse campeonato. Que da hora, mano. E foi engraçado. Foi engraçado a história desse campeonato aí de São Bernardo do Campo. Foi porque eu estava vindo do rolê. Seis horas da manhã entre o meu gordo, que é lá da Rua de Saúde, o Leandro, o gordo. E aí eu voltando pra casa, ele... Você não vai não, Focó? Eu falei, pra onde? O campeonato, pô. Tem campeonato hoje. Eu chapado. Eu falei, pô. Tem campeonato hoje? Ele falou, tem, pô. Eu falei, então vamos, pô. Aí fui em casa junto com ele. Catei as luvas, a joelheira. Cheguei no campeonato. Consegui ficar em terceiro lugar. E fui recebido lá com a galera, com o Leone. Com todo mundo que estava fazendo o campeonato lá. Foi muito gratificante pra mim. E junto com o longboard, né? Junto com o skatinho, junto com o longboard. Que foi da hora a transição também do skatinho pro long. Sim. Muito massa. Esse campeonato teve as rampas, caixote, corrimão. E foi open. Tipo, a galera competindo... Os profissionais competindo com os amadores, com o que a gente chamava... Ui! Lembra? Tinha mais. A galera tá pedindo o ui seu aí. Cadê o ui? Aquele ui bem gostoso. Esse cara é demais. Da hora, mano. E aí foi muito massa aquele campeonato. Porque foi open. Não eram os campeonatos daquela época. Mas tipo assim, foi open. Até de tamanho de um jogador de skate. Porque a galera do skatinho tava competindo. A galera do street, a galera do downhill slide. O pessoal do longboard. O pessoal que andava só de slalom. O pessoal que andava só de slide. Foi muito massa, mano. Tinha uma galera que só andava de longboard também, que competiu. Pô, foi muito foda aquele campeonato. Foi um dos melhores campeonatos que eu já corri, cara. Foi muito legal. Muito bacana, cara. E eu lembro do seu... E ali eu tirei a manobra de capacete em frente do corrimão na chuva. Eu acertei a manobra de capacete. Foi muito da hora. Eu entrombei os pessoal também de São Vicente lá. E aí os caras... Pô, Ramon, eu subi na ladeira. O cara... Pô, irmão. Deixa eu te contar aí. Você conhece o Cocó, irmão? Eu falei... Ô, Ramon, eu conheço ele sim, ó. Então, mano. Então, mano. Falar pra ele que eu sou lá de São Vicente lá, mano. Mandei um abraço pra ele e tal. O cara... Pô, eu fui ele pegar umas camisetas e tal. Não tem como você me arrumar umas camisetas. Eu falei... Irmão, pera só um minutinho que eu vou te dar umas camisetas. Aí eu peguei umas camisetas pra ele do evento. Aí eu acho que umas 10 camisetas assim que estavam nos tunelos. Aí ele... Mano, que da hora. Obrigado e tal. Aí na hora que eu fui descer a ladeira... Agora eu vou chamar aí o Thiago Cocó na ladeira. Ele gritava... É você! É você! Então, foi muito da hora. Que da hora, mano. Pô, muito massa. O campeonato foi bem bacana. Boa noite a toda a galera que tá entrando aí. Boa noite. Fique à vontade. Tamo aí com o Cris, entrevistando eu aí. Que da hora. Mandar um salve aqui pro netão lá de São Luís que entrou. Também aqui, ó. O Josiper. Oi, oi. Valeu. Vamos ver quem tá mais aqui. Renatinho. DJ Renatinho com a gente aqui. Tá hora de marco. Renatinho. Tazori. Gente, filho, é demais. Quem tá aqui com a gente também. Juliano. JKM. Quem tá aqui com a gente. Renatinho, conta pra nós como você conheceu e começou a praticar o DHS, mano. Excelente pergunta de Renatinho. Obrigado mesmo, irmão. Como é que você conheceu e começou a praticar o DHS, irmão? Eu comecei em São Miguel, ali na... Eu morava numa rua na Cidade Nova e o pessoal fazia uma street. Então eu mudei de São Miguel, ali na Cidade Nova pra Vila Rosária com meus 14, 13 anos. E tinha uns caras que andavam de street e tinha uns dois doidos que desciam as ladeiras e mexendo pra lá e pra cá, mexendo pra lá e pra cá. Eu falava, que bagulho gostoso, legal. Meio doido, né? Nunca vi os caras fazerem isso aí. Pô, eu vou tentar fazer isso aí e procurei saber o que que era. Então fui descobrir que era o Dom Rio, que era o William e o Akira que fazia isso. E aí, depois de uns dois anos praticando, nós se mudamos pra rua da Ladeira do Saúde, em 97, se mudamos pra Ladeira do Saúde. E aí, começamos a montar a galera pra ficar andando na ladeira. E aí, todo dia a gente se trombava na Ladeira do Saúde pra gente fazer Dom Rio Slide. E ali, a gente via quando tinha os filmes, tipo, Skate na Pista da Morte, que tinha os caras fazendo as manobras. Então aquilo ali que era a referência da gente, porque a gente não tinha muito... A gente não tinha revista de skate, assim, de fácil acesso. E a gente, o que a gente via era na Action Oak, que era uma loja que tinha de skate. Só que a gente não tinha pouca noção. Então a gente sabia que tinha o Fernandinho Batman, depois a gente sabia que existia o Yuppie. Só que campeonato, a gente não via os caras, que nem depois pegando a base do que que era o Dom Rio. Que nem em 98 teve um campeonato da Laranja da China aqui na Zona Leste, que a Action Oak fez. Que aí tava o Yuppie, tava o Miquimba, o Lilica, os caras que já andavam pra caramba já. Então depois que a gente foi ver essa essência do que que era o Dom Rio, e quem era o Dom Rio, como que era o Dom Rio. E a galera que fazia o Dom Rio. Nós já era iniciante ainda, e os caras já eram amador e profissional, já andavam horrores. Cara, que massa, hein, mano. Que da hora. Putz, foda, hein, mano. E ó, então, quero agradecer mais uma vez o Tchau Cocó por estar trocando essa ideia com a gente. E lembrar, galera, esse conteúdo vai ficar salvo no IGTV do canal Seu Esquitista. Então você que tá assistindo, você pode botar pro seu amigo que não conseguiu assistir. Pra você que tá começando a ver agora o Tchau Cocó com a gente aqui no canal Seu Esquitista, você pode também, depois do IGTV lá, salvo, você pode ver esse conteúdo completinho. Vê, revê, mandar pros seus amigos, curtir, curtir, tá? Porque o Tchau Cocó é uma referência e tem muita história pra contar pra gente. A gente tá começando apenas. Vai ter mais um tempinho pra gente trocar ideia, né, Cocó? Vai ter uma cortinha ainda. Tem muita história boa, vem por aí, viu? A hora demais, mano. Agradecer mais uma vez a Manifesto Skate Park junto com a gente. Agradecer Marcelo Sanzoni. Muito obrigado pelo espaço, irmão. E agradecer também o Instituto Tribunal que tá com a gente, que tá assistindo a gente aí. Muito obrigado a todos vocês. Mandar um salve aqui, ó. S&P Rock, Skate or Die. Muito obrigado, tá trocando ideia com a gente aí. Vamos ver aqui, ó. Marcelo Sanzoni mandou uma pergunta pra você. Posso ler, Cocó? Pode ir, pode ir. Manda bala. Tem alguma dica pra quem é PCD e quer seguir seu exemplo? Porra, cara. Vou falar pra você. É acreditar, sair de casa primeiro. Porque as pessoas acham que a gente, com deficiência ou com mobilidade reduzida, a gente tem que ficar só deitado. Não, mano. Vamos pra cima. A gente pode, a gente é capaz. Levantar a cabeça e não deixar as pessoas pensarem que a gente é coitado de alguma coisa. e nem se fazer por vítima. A gente pode lutar, a gente pode trabalhar. Eu trabalho, tenho minha marca de skate, faço meu corre. Eu fico deitado, mas minha cabeça tá sempre em alta rotatividade. Ah, da hora, mano. Pô, satisfação, mano. Pô, você é um exemplo, né, mano? Como a gente começou a falar, você é um exemplo. E, cara, muitas histórias bacanas pra contar. Eu gostaria que você contasse aí uma história marcante sua com relação ao campeonato, cara. Um campeonato que marcou pra você, Cocó. Teve algum campeonato que você falou, pô, esse campeonato foi bacana, curti, por algum motivo. Qual seria esse campeonato e por quê? Seria o Serete, que foi quando eu derrubei a mesa dos juízes. Ah, caramba, mano. Teve o campeonato no Serete, eu cheguei no campeonato e fiz uma aposta com o Tata, que eu derrubaria as mesas dos juízes. Você apostou? E aí o Tata não acreditou. Você fazia isso, mano? Contra o bando, Cocó. Catei o jogo de rodas e desci a ladeira e mandei um layback na mesa dos juízes. Aí era o Yupi, que era juiz. A mesa deu um 3x6, rodou e aí caiu do mesmo jeito. Ele só colocou a cadeira. E aí foi mais engraçado, que eu passei direto. Que da hora, mano. Foi muito bom. E outra marcante pra mim foi o 98, que minhas coisas sempre aconteceram, graças a meu Deus, a essa luz minha que Deus deu colocar em cima de mim. Mesmo as coisas vêm acontecendo, não eu pedindo, mas sim pelo esforço e muita sorte também. Em 98, quando eu peguei a joelheira emprestada do Negão, a joelheira dele estava com durepox. Na época a gente colocava pra não gastar muito, porque a gente não tinha acesso a muitas peças, a gente não tinha dinheiro e as peças naquela época eram muito caras pra gente. Então a gente se virava como podia. Colocava peças de chinelo, colocava um parafuso, comprava na loja de parafuso. A gente ia fazendo sempre um correzinho diferente, tá ligado? E aí em 98 teve o campeonato da Actionou. E aí eu tirei a manobra no pé de um cara magro de chinelo, de bermuda, que mudou minha vida. Esse cara nada mais, nada menos, era o Leone Criazo. Chegou e falou pra mim, pô, e essa joelheira aí, adaptada aí, diferenciada? Aí eu falei, pô, essa joelheira nem é minha, nem joelheira eu tenho. Pô, eu tô vendo você, eu gostei do seu rolê. E, meu, toma meu cartão, eu sou dono da Tracker, eu sou o Leone. Aparece lá pra gente conversar que eu vou te dar um apoio. Que massa, mano. Que massa. E aí eu fui embora com aquilo na cabeça, com aquele cartão no bolso. Passou o campeonato, passou o sábado, domingo. Aí eu falei, pô, mano, eu vou ligar pra aquele cara de bermuda lá. Será que ele é o dono da Tracker mesmo? E aí eu liguei, tipo, sete horas, oito horas da manhã. Aí o cara falou, Tracker? Eu falei, ô, meu querido. Aí é a Tracker mesmo? Ele falou, é sim, pô. Eu falei, tem um cara aí, um grandão alto aí de bermuda. Que é dono da Tracker mesmo? É Leone o nome dele? Aí ele falou, é, ele é dono da Tracker mesmo. Falei, porra, o cartão era sério, mano. Não, é que ele falou que era pra mim aí. Aí eu saí da Zona Leste, sem saber nada. E rumo a São Judas. Que da hora, mano. E aí, fechou esse apoio, essa parceria com a Tracker, mano. Que massa, hein? Aí eu fechei a parceria com a Tracker. Salve, salve, Mauro Paco. Olha o Paco aí, que faz os campeonatos junto com nós lá na Juraraterê, lá, ó. Da Family Ramp. O Paco também é monstro, DJ. Tava sempre com nós lá nos campeonatos da Family Ramp. Que é da Paulistinha aqui do Itaí. É o da Family Ramp, mano. Salve pra você, Mauro. Satisfação, irmão. Então, aí eu catei meu skate, coloquei debaixo do pé, passando por debaixo dos ônibus do Parque Dom Pedro e fui parar na saúde e queria chegar lá na São Judas e não sabia como chegava. Fui chegar lá quatro horas da tarde e aí ligava pra lá. O cara falava assim, pô, irmão, nós tá quase pra fechar já, mano. Você não tá chegando? Falei, não, eu tô chegando, é que eu não sei não onde é. Aí eu cansado de subir rua, descer rua, pensando que era uma loja. Aí fui beber água na padaria do Português, tava um adesivão da Tracker. Aí o cara falou, pô, a Tracker é ali, pô, terceira casa. Aí eu cheguei lá na Tracker e aquele dia foi pra mim emocionante. Um cara que não tinha nada, de repente se vê tendo joelheira, capacete, luva. Meus olhos encheram de lágrima, era uma criança entrando num parque de diversão. Que da hora, mano, que da hora. Putz, que foda, né, mano? Parabéns. Que da hora demais, mano. Eu lembro que tinha uma camisa da Tracker, cara, final dos anos 90, que era aquela do palhaço, sabe? O palhaço com a... Todo mundo queria ter aquela camisa da Tracker, porque a Tracker representava o Downhill Slide, a Tracker representava o Longboard. É uma marca que... Ela é totalmente enraizada com o Downhill, né? Em todas as vertentes, porque... O Downhill Slide, a Slalom... Então, isso é muito bacana. O Speed, né? Então, era muito bacana, porque... Esse palhacinho da Tracker, o adesivo e a camiseta, cara, que tinha... Esse palhaço, mano, muito sinistro, com os dentão bem afiado. Caraca, mano. Todo mundo queria ter aquela camiseta, queria ter aquele adesivo. E uma vez eu me lembro que eu comprei um jogo de... De luva da Tracker, a camiseta e uns casquilhos. Aí, quando chegou pra mim em casa, a camiseta, eu ficava olhando a camiseta azul, coisa mais... Eu ficava, cara, que camiseta linda. E aí, devem mandar... Era aquela azul e a vermelha com palhação. Cara, mano, eu tenho adesivo descolado no meu primeiro shape de Longboard que eu comprei. E tá lá na loja, inclusive, cara. Já tá aberto até o shape, mas tá lá guardadinho, cara. Eu ganhei recentemente de volta no meu amigo. Eu tinha dado ele pro amigo e ele foi lá e devolveu pra mim, cara. Tá guardadinho lá. Mas então, vamos continuar. E, galera, pra quem tiver... Salve, salve, Jefferson. Salve, salve, Sadol. Salve, salve a galera que tá entrando aí. Fiquem à vontade. Muita história, muitos contos aí. Olha, galera, vocês que estiverem entrando agora, tiver alguma pergunta pro Cocó, manda pra gente, pra gente trocar uma ideia pro Cocó, beleza? Eu vou ver quem tá aqui com a gente. Grifo Skate Club também com a gente. K.O.F.S. Skate do Bem BH. Salve, Skate do Bem na área. Prestigiando, obrigado demais. Muito obrigado. É o Mauro Paco, né? Da ZL, ZL da House aqui. Da hora demais, mano. A bola de carne na luva, né, Cocó? Também fazia as luvas e dá um reslide com a carne. Fazia as luvas, colocava as tábuas, cortava e colava com cola de cascolaques. Colocava a cascolaques e colava nos dedos, colava as luvas. Nossa. Minha mãe ficava brava comigo. Também fazia isso, cara. Sumia as tábuas de carne. Não tinha jeito. Tinha que fazer. Não tinha como, né, Cocó? Era o jeito. Não tinha, então. Eu queria falar, a gente não tinha esse acesso que tem hoje, a facilidade que tem hoje, né? Então, pra mim, depois dessa transição que eu comecei com a Tracker, aí depois eu... Porque eu fiquei uma cota na Roda de Saúde andando, né? E aí, depois de 98, depois de 98 que eu fui pra Tracker, aí eu comecei a pegar uns equipamentos. Aí depois eu meio que deixei a Tracker e fui ingressar na Narina. Que da hora, mano. Que da hora. Tocou? Aí eu com o Denis, tinha um rapaz que morava perto... Isso, tinha um amigo meu que morava perto de casa, que ele era representante da Narina, o Rubão. E aí ele me engajou e colocou na Narina, junto com o Denis Silva, que era o atleta de street deles. E aí eu comecei a fazer o Don Rio, mas com o apoio da Narina, com a patrocínio depois da Narina. E aí comecei a ingressar. Porque assim, tinha os patrocínios, mas eu deixei um pouco de lado, tá ligado? Era o rolê pro andar mesmo. Ah, tô sem peça, eu cheguei ali, peguei a peça e já era. Porque na época, quando não tinha, a gente saía lá de São Miguel e ia pra onde? Lá pra Santana, no Rodney. Aí o Rodney tinha a Choque, uma loja lá. E ele vendia as rodas, tipo, separadas. Então ele vendia mais barato, era uma Speedfire, uma Bullet, então a gente catava os jogos de rodas separadas. Que da hora, o Rodney, na Choque, da hora pra caramba, ajudou muita gente também o Rodney, né mano? É. Lembro de vários campeonatos. Eu cheguei a correr o campeonato com ele lá na São Roque, de Speed. Que da hora, mano, que da hora, hein? Isso é muito foda. E muita vivência pra contar, né mano? Galera, pra vocês que estão entrando agora, manda mensagem pro Cocó. Vou ler aqui as perguntas que a galera tá mandando, hein? Eu tenho bastante perguntas pro Cocó, mas eu gostei que vocês também participassem e fizessem as perguntas, que é muito bacana. Ó, aqui com a gente o Cid Sakamoto, obrigado Cid por estar com a gente aqui. O Jefferson Limatec, 1910, com certeza é coritiano. O Sado oficial aqui com a gente. O Mauro Paco mandando verdade, Cris, na hora, é isso aí. Algumas histórias bacanas pra contar desse monstro aí, que é que tá com o Cocó, galera. O Dodô Salles entrou também. E Renatinho mandou aqui, Cocó, conta pra gente como começou... Ah não, esse aqui eu já li, desculpa. Ah não, não, perdão. Cocó, conta pra gente como começou e como é estar sempre junto do Sérgio Pato, né? Esse cara que é muito especial na vida dos skatistas. Como é que você conheceu o Pato e como é que você se tornou um skatista do mesmo time dele, dos grandes guerreiros? Cocó, como é que foi? Teve um campeonato, depois que eu apareci lá no Balanço Geral, eu tinha escrevido uma carta e consegui uma cadeira de roda no Balanço Geral. E aí, teve um campeonato depois, na outra semana, no Museu. E aí fizeram uma ponte entre mim e o Sérgio Pato. Falaram, pô, Cocó, tem um rapaz aqui que ele faz umas paradas com o pessoal aí na cadeira, tá ligado? E acho que foi até o Leone, se não me engano, e me apresentou pra ele. Aí o Pato falou, pô, Cocó, até queria trocar ideia com você mesmo, eu tinha te visto ali, mas eu não tive a oportunidade. Fiquei meio assim, de chegar em você e tal, pra trocar ideia. E aí chegamos nessa proposta de, tipo, ele colocar eu no skate pra mim andar. Porque eu tenho 1,90m, quase 100kg. Então é uma dificuldade, é uma parada, tipo, e eu tinha, tô escrevendo um livro que chama Um Pulo para o Outro Mundo, né? E uma amiga minha que era jornalista, ela tinha vindo aqui em casa e aí eu finalizava a matéria que ela tava escrevendo, assim, do meu livro. É, no final meus amigos eu sei quem são e eu vou voltar a andar de skate nem que for sentado. Que da hora! Então depois de 10 anos eu tava fazendo aquilo que eu tava escrevendo, tá ligado? Voltando a andar de skate, sentado no skate. E aí fizemos a transição do Leone, o Leone foi foda, é sempre, né, na minha vida. Ele, a Fernandinha, a Marina, que não tá mais aqui entre nós, mas foi uma pessoa maravilhosa, minha madrinha, que me apadrinhou, que tinha um coração enorme também. Era pauleira na hora de ser pauleira, mas uma pessoa maravilhosa. Então eu comecei com o pato e começamos a montar o meu skate. E aí vê como que fica, se você tá confortável, se você não tá. E começamos a descer o museu e cada descida era um choro, um sorriso. Aquela vivência, eu e ele, nós, se incluímos, nós dois juntos. E tamo aí, até hoje, Anjos Guerreiros, eu e o Sérgio Pata, meu irmão, que conseguiu realizar meu sonho, fez eu voltar a ser, a respirar o skate e a voltar a viver um pouco do que eu vivia antes, né? Que nem nós descemos na ladeira lá da barriga da velha e a galera, tipo, ovacionando. E vai, cocô, 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 e tipo, foi muito emocionante pra mim voltar naquela ladeira depois de 10 anos, de uma ladeira que eu fui campeão junto com o Pirulito. E depois você voltar ali, sentindo a mesma galera, a mesma galera de quando eu sofri meu acidente, a mesma galera que quando eu ia virar profissional. Meus amigos, todos ali, tipo, me gratificando por eu estar na ladeira novamente. Pois é, mano. Pô, tanta história bonita, cara, tanta história bacana. E tipo, é aquilo que você falou, né, cara? Descer uma ladeira e sentir aquela satisfação de estar fazendo o que a gente ama, cara, é uma coisa que não tem dinheiro que paga, né? Você tá fazendo... Não tem, é que nem eu falo. Eu falo muito pra ser molecada nova geração, tanto da Zona Norte, da Zona Leste, parar um pouco com o ego. E quando eles pararem com o ego e começarem a se juntar e ver que o Don Rio é o amor, que o Don Rio não vai ganhar dinheiro. Se o Don Rio fosse ganhar dinheiro, o Yuppi tava rico, vários caras do Don Rio estavam ricos, o cara quer viver o left style dele. O cara foi pro mundo todo, viajou o mundo todo, mas o cara trabalha hoje em dia, tem sua lojinha, tem sua família. O cara vive com o que ele trabalha, mas ele ama fazer o que ele ama, que é o Don Rio. Então não pense que você vai ficar rico com o Don Rio. Pense em fazer o quê? Se divertir, tá com seus amigos, faça seu trampo, mas você gosta de descer ladeira? Faça com amor, faça que é muito gratificante essa parada. Ó, da hora. Bacana, hein, mano? Parabéns. Olha, de arrepiar, mano. De arrepiar, literalmente de arrepiar. Ó, agradecendo a galera que tá entrando aqui com a gente. Aqui é o Cláudio Ventura. Fala, Mongo! Mandando aqui, inspiração pura, vibe total. Luke Rock, e aê! O Mauro Paco lembra-o perfeitamente disso aí, cascando o bico, da hora. Sanzoni, mais da hora. Salve, Lu! E o Paco dizendo aqui, o Corre era esse, com certeza, mano. Corre nunca parou, né, Paco? Da hora demais, mano. Isso é satisfatório, hein? O Sanzoni dizendo aqui, o Corre é PDC. O Alexandre Tavares, 73157. Skate, oi! Mandando um salve aqui. O Anderson... Salve, Cláudio Ventura! Salve, mestres! Boa noite! Da hora, Og. Salve, irmão! Boa noite! Vila 86, Skate Shop, entrou aqui, mandando um salve. E o... Salve, salve! Ele manda aqui, ó. Cocó, mestre dos magos. Pô, que massa, hein, mano? Da hora! O Sanzoni mandando aqui, ó. Exemplo, satisfação estar assistindo. Valeu, Sanzoni! Você é um lindo mesmo, hein? O Henrique... É nóis, Sanzoni! Grande abraço, meu irmão! Sanzoni é sangue, bom demais, mano! Mandando aqui também o Henrique Underline 20, 161 também aqui salvando, mandando um salve pra gente. O McTown 3, Skate for One... Skate com propósito! Isso, da hora, mano! Mandando um salve aqui. Salve, valeu demais, irmão! Daniel López! Salve, salve! Bom demais, inspiração! Skate for Fun! Edmilson Moura, lá do norte do nosso Brasil, lá do Pará, o estado mais lindo do mundo! Mandando um salve pra gente! Salve, salve! Salve, salve, Thales! Skate com propósito! Tamo junto, meu irmão! Te amo também, meu queridão! Mandou aqui, ó! Cocó, meu amigo! Você é fera! Roberto Bino, lá de Belém do Pará! Ele que torce pro maior time do norte, que é o Pai Sanduman, entrou aqui, ó! Grande abraço! Wellington Tom Skate! Gente, o Renati falando assim, Cocó, canta um rap aí pra nós! Ha, ha, ha! Tá rolando um rap? Aquele abração, Renati, logo, 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 nós vai estar fazendo os eventos novamente aí e tá podendo cantar um rap junto com a galera, poder estar passando a positividade sempre. Da hora! Você sabe quem que fazia uns raps de vez em quando, quando colava nos campeonatos? Cara, era muito massa? O Léo, cara! É, então, o Léo, meu aliado também, o Léo Alben, é da quebrada aqui, gente boíssima também. Então, essa transição que é da hora, porque essas molecadas foram tudo de saúde. E eu consegui ver toda essa molecada começar a andar de saúde. O Léo, Araponga, Mimi, Carranca, toda essa molecada do Will, todos eles eu vim começar a andar, então eu sou muito gratificante de ter passado toda essa vivência com essa garotada, com essa molecada, que hoje são skatistas profissionais, que hoje estão aí no mercado, hoje estão trabalhando, tem sua família, e eu fiz parte dessa caminhada, tá ligado? É muito satisfatória essa parada. Com certeza, mano. Muito bacana. Cocô, deixa eu fazer uma pergunta pra você, irmão. O pessoal ficou mandando mensagem pra mim. Como é que foi esse seu acidente, irmão? Como é que você se acidentou? Então, um dia antes do campeonato que eu tenho na Barriga da Velha, eu fui pra um sítio em Guarulhos, que aí eu falei assim, pô, eu vou pro sítio, eu tinha ido pra Tracker, na sexta-feira eu falei, cheguei da Tracker com os equipamentos, falei, pô, como vai ser lá na Barriga da Velha, na Zona Norte, então eu vou pra Guarulhos, pra esse sítio, e depois eu de lá faço a transição e já vou pro campeonato. E nesse dia era o dia que eu ia virar profissional, porque na nossa época não era confederado, era você, era Amador 2, né? Sim. Era Amador 2, que era acima do Amador, e aí você chegava no campeonato e falava, a partir de hoje eu vou ser profissional. Então você era profissional e você não corria mais como Amador. Então eu fui pro sítio, aí cheguei no sítio, eu mergulhei na piscina e bati a cabeça. E aí fraturei a segunda, a terceira e a quarta coluna cervical, aí me colocaram sentado e aí veio comprimir a medula. E aí quando comprimiu a medula, foi onde eu perdi meus movimentos. O médico falava, a cada minuto que eu ficasse lá no posto, onde me levaram, eu ia acabar os meus movimentos. Então, só pra me ser atendido, eu fiquei 12 horas pra ser atendido. Então eu já tenho uma noção de como que deve ter sido. E aí eu fiz cirurgia, fiz todas as paradas, mas mesmo assim não voltou. Ele falava que vai voltar aos poucos e tal, mas a gente sabe como que é hoje nossos médicos, nossas paradas que você... Tudo é difícil, né? Tudo é mais difícil no gueto, tudo é mais difícil na periferia. Então eu, não que eu me acostumei com a vivência de ser cadeirante, passei por várias transições de depressão no começo, porque um cara que andava de skate, de repente você se vê parado sem poder se movimentar e sem você fazer o que você gosta, dá um baque na sua mente. E depois eu comecei a voltar de novo. Falei, pô, será que eu sou skatista ainda? Comecei a me questionar dessa parada. Tipo, porra, cadê meus amigos do skate? Cadê as... Mesmo quando eu tava no hospital, só que eu não sabia que quando eu tava no hospital, que eu sofri um acidente, todo mundo do campeonato que tava no campeonato ficou sabendo e depois foram lá e colocaram a van dentro da... E foram no hospital me ver e não deixaram entrar. E sempre as pessoas vinham me ver, tá ligado? Tipo, não conseguia entrar no hospital. Até o dia que eu fiz a cirurgia em Mogi e entrou uma van da Tracker lá com a maior galera, todo mundo correndo. E aí eu consegui ver todo mundo, tá ligado? Do skate. Eu falei, pô, tô vivo, eu sou do skate ainda. E essa galera não me abandonou. Então eu tenho isso comigo que... Foram poucas pessoas dos meus patrocínios que ficaram comigo, mas os poucos foram verdadeiros. É, na verdade, o que conta é qualidade, né, Cocó? Não quantidade, né, irmão? É, teve muitos que depois que eu saí da Tracker, que foi na Tracker pra pedir pra ficar no meu patrocínio. Teve muitos que... Teve muita coisa assim que aconteceu na transição. Só que, como o Leone fala, você veio pelo amor. Você não veio aqui na Tracker. Eu não era skatista pra pegar peça. Eu era skatista que eu fiz uma amizade, eu fiz uma família. Eu dormia na casa da Fernandinha. Eu dormia na casa lá da Fê. E ia depois pra fábrica pra ajudar a montar skate. Eu fui viajar pra Novo Hamburgo, porque o Leone me deu pra mim a condição pra me viajar. Eu inaugurei uma pista lá em Minas Gerais, com o Piquet e com o Piuí. Então foi várias histórias assim que o skate me proporcionou. E o Leone, que foi um anjo da minha vida. O Giba da Narina também, que foi também um dos caras que me ajudou pra caramba. E mais da hora que eu tive nas marcas mais fodas do skate naquela época. E tudo foi Deus colocando as pessoas na minha vida. Pessoas certas, né? Que da hora, Cocó. Que bacana, mano. Da hora, hein? Não tenho nem palavras pra dizer, cara. Quando eu fiquei sabendo que você tinha sido presidente, eu fiquei... Assim, eu não tinha muito contato com você, até porque eu conhecia você pelas revistas, pelos sites, né? Pelas 40 polegadas, basicamente. E pelos campeonatos. A gente se via nos campeonatos. Trocava ideia de vez em quando. Competia de vez em quando, né? E você era uma pessoa muito inquisitada, porque você... A galera falava assim, Cocó, que você era o novo Sérgio Yupp, vamos dizer. Que um skatista no patamar que se eu... Era tipo assim... Era o Fernandinho Batman, aí veio o Yupp que substituiu, vamos dizer assim, né? Que foi o cara da nova cena que substituiu. E que você seria esse novo Sérgio Yupp. Entendeu? Você viria pra substituí-lo, você entendeu? O pessoal falava... Foi tanto que o Leone, em 2000, ele tava com a Tracker, aí teve uns problemas lá com o gringo, né? O Bud. Aí o Bud veio pro Brasil, e aí ele montou a Six Truck. E aí eu fiquei na Six Truck, e o Yupp na Tracker. Então ele colocava tipo, como se fosse a rivalidade dos dois. Assim, vamos dizer. E isso era muito gostoso. Só que eu e o Yupp somos irmãozão, amigo. E o Yupp é um cara que eu aprendi o que era Dom Hill com ele, o respeito, o carinho. Não só por ele, pela família dele, quando eu tava aqui em casa, com o Leone e vinha com ele. Os meninos tudo pequenininhos, tá ligado? E o filho dele me deu um troféu no campeonato da Ladeira da Morte. Falou, pô, esse troféu aqui vai pra um cara que... Eu sei que ele tá aqui no meio de nós aqui, e se ele tivesse andando, esse troféu seria dele. E aí me deu o troféu, o topo me deu o troféu dele de campeão. Falou, é seu, Cocó. Então eu fiquei muito feliz com isso, o reconhecimento do skate, da família. Por isso que eu falo pra molecada que tá começando hoje, as molecada que tem muito ego inflamado, que é o poser, que quer andar e não ajudar o próximo, tá ligado? Você é skatista, irmão. Você não é... Não é pra passar por cima de ninguém. Você não tem que ser melhor que ninguém. Tem que ser melhor pra você todos os dias. Você tem que estar superando você mesmo todos os dias, não é superar os outros. Skatista não é superação pra superar os outros, não é pra mostrar pros outros. É pra mostrar pra você que você é capaz. Um dia falaram pra mim que eu não era capaz de chegar ao primeiro, e eu coloquei na minha cabeça que eu seria o primeiro ainda no campeonato. E eu consegui ir atrás do meu objetivo. É isso aí. Eu acho que quem coloca a barreira pra gente somos nós mesmos, né, Cocó? E somente nós podemos mostrar pra nós mesmos e determinar onde a gente pode chegar. Você é uma prova disso, cara. Você é uma prova disso. Você conseguiu os patrocínios mais top da época. Você conseguiu seus objetivos como competidor. Você conseguiu seus objetivos como skatista inovador. Você inventou algumas manobras também. Através da sua criatividade, você foi reconhecido nacionalmente pela galera do Downhill. É por isso que o pessoal falava que você ia ser, vamos dizer assim, um novo youth. porque você era técnico, criativo, carismático. Tudo que um skatista de ladeira tem que ter. Tem que ser técnico, tem que ser rápido, tem que ser carismático, acima de tudo, né? E quando se une todas essas características, cara, numa pessoa, uma pessoa tão especial como você, é a coisa que fica mais legal ainda. Porque todo mundo passa a torcer por você, né, cara? Eu lembro do campeonato de 2002 lá em São Bernardo, quando você estava descendo, todo mundo, assim, vibrando, cara. Muito massa, cara. Muito, muito massa, cara. De verdade. Então, eu falo que não tem coisa que pague. Oi? Não tem coisa que pague, né? E o mais gostoso é que você... Eu vejo muito hoje as molecadas tão programadas pra ser um atleta, tá ligado? Na nossa época não tinha programação. Você tira o que vem na sua cabeça. Hoje em dia eu tiro ali tal coisa. Não, você tem que tirar o que vem na sua cabeça no seu momento. Na hora. E nós era isso. Nós era skatista da hora. Você remava, não tinha linha, não tinha nada. Você jogava na hora, porque você já tinha no pé, na base. Não tinha nada programado. Você que fazia a sua programação nos cinco minutos ali, que você ia descer a ladeira. Se vira nos 30, meu. Se vira nos 30. Também tive uma fase da hora com o Sado, que eu comecei a integrar no long. Fiquei uma cota indo pra casa do Sado. E aí nós ficamos um amigo. Fiz uma amizade muito foda com o Sado. E até quando ele entrou na mosca, eu ainda estreiei uns truques que ele me dava, uns truques de osso, que era pra ver se era bom os truques de osso que não tinha parafuso, tá ligado? Era de osso. E eu andava no mini-ramp já de long e já tirava umas manobas varial flipper, já tirava umas paradas muito loucas de freestyle com o long. Então aí nós começamos a fazer um rolê, começamos a ir pra pista da Bilabong. Aí foi quando a gente começou a correr com o Mário Neto, com o Douglas, com os caras que eram o top do long. E eu fui muito louco essa tradição minha do skatinho pro long, porque ainda naquela época tinham aquela rivalidade, não, você é do skatinho, você não vai entrar no long. Os caras eram meio preservados nessa parada do skate grandão. E eu consegui tirar um pouco dessa parada, tanto que saiu uma matéria minha que estava escrita assim, eu tirando a mão na perolite slide e escrito embaixo skate grandão, que era do longboard, né? E fui correr um campeonato lá mesmo na Barriga da Velha, que o shape era do Helio Greco. Ele tinha feito o shape. E aí ele me falou, Cocó, tem como você colocar meu shape aí e correr o campeonato? Falei, lógico, pô. Tirei meu shape e coloquei o shape dele e eu correndo o campeonato e corri tão bem que os caras falaram que o shape era um shape menor do que 40. Aí acharam, teve que achar uma fita métrica pra medir meu skate, pra ver se era maior ou menor do que 40 polegadas. E aí? E ele ficou puto. Como assim, pô? Eu que fiz o shape, eu não sei quantas polegadas eu tenho o shape. Então foi coisa muito, muita vivência assim, desse tipo. E aí eu parei com patrocínios da Tracker e da Narina, né? Baixa pra cá. E aí eu... Pra cá. E aí eu fui... É... Em 2001, acho que foi. Teve um campeonato de Speed aqui em Alphaville... É, Alphaville não, em... Carpas. Em Ferraz. Em Ferraz. Ah, Ferraz, perdão. E aí... Foi... Eu fui montar um long na hora, montei um long na hora. Eu tava ainda com o shape da Tracker, mas eu tava sem rodas, sem nada. Só fui pra ver o campeonato. O cara falou, pô, cocô, corre o campeonato aí, pô. Aí eu falei, pô, mas eu não, vou só brincar. Não, não, corre o campeonato. E os caras estavam naquela transição dos truques... Dos randos, um roletrado, né? Tavam chegando. E aí eu montei um long na hora, os truques tudo torto. As rodinhas, o cara me arrumou as... As... As cliptonics, aí montei. Aí eu vejo os caras, o Ramon, os caras tirando todos os rolamentos Swiss, Swiss Bones, montando o skate tudo na hora, e eu com os rolamentos a back 1, com todo fudido, todo lascado. Aí os caras com aqueles roupas, os caras com roupão, capacete todo incrementado, eu... Camiseta, colocando silver tape, então foi muito legal. Aí eu tirei a manobra, fui selecionado pra descer junto com o Ramon. Aí eu tô descendo a ladeira junto com o Ramon, no gate, aí na hora que eu peguei a velocidade no gate, veio um cara empinando uma moto, subindo. E aí o Ramon passou e eu tirei um... um Bert, reverte, tipo uns 80, 90 km por hora, e começou a passar, assim, o asfalto, e aí eu falei, meu, acho que dá pra levantar. Aí fui tentar levantar, como tava muito rápido, eu levantei e caí de novo, porque não consegui segurar a velocidade. E aí eu... Puta, esse cara, meu, chama a ambulância, chama a ambulância, que ele se zoou. Eu tava tão adrenado, aí eu levantei, todo adrenado, dei um mortal, assim, caté o skate, joguei pro alto, falei, caraca, que muito louco, e aí tô subindo, entrou o Leone de novo, e aí o Leone falou, porra, você tá andando ainda, Cocó? Eu falei, tô, pô, então agora você vai vir fazer parte do meu time mesmo, que agora você é parte do time, você não vai sair mais do time, pô, e foi aí que eu voltei mesmo a fazer aquele rolê de skate mesmo, que eu voltei com tudo mesmo, representando. Mas como eu falei, eu falava pro Leone assim, o Leone, toda vez que ele me via no campeonato, ele falava assim, Cocó, só representa. Aí eu falei, faz as peças boas, que eu chego aonde, chego melhor do que os gringos. Então você faz as peças, e eu, aí ele lançou as tracker click, que escorregava pra caramba na época, só que elas eram pequenas, então pra mim eram uns, os três jogos de roda na ladeira, que eu terminava o campeonato, tinha gastado uns três jogos de roda, que ela escorregava, o bagulho era muito louco. E teve o campeonato também que teve, que eu extravazei, que foi o da, da Zona Norte, que foi na, que eu dei o strike, como que é lá na, na rua da, da Red Beach. Lá frente da Red Beach? O campeonato de best-trick? É aquela, é, não, foi de Downhill, pô, é a, é a, é a hora, é, lá subindo aquela ladeirona, que desce lá, pô, esqueci agora o nome da ladeira, mas é, tem até uma manobra, que eu tô tirando nela, eu vou lembrar, e, teve um campeonato lá, e eu, também, anarquizei, do mesmo style, representando, do mesmo jeito, os caras, tipo, na rua, só que era gostoso, aquela época, que eu não falei, é, o Downhill era isso, tá ligado, é, você esperava um ano, pra ter um Downhill, esperava o ano todo, você chegava, cinco horas da manhã, na ladeira, com pique danado, nem dormia, porque, a emoção, a adrenalina de rever, a adrenalina de ver o pessoal, de falar, porra, um ano se passou, cadê o campeonato? Hoje em dia, não, hoje em dia, você faz um campeonato, é mó, é mó trampo pra fazer, você faz o campeonato, e o pessoal ainda fala mal, tá ligado, do seu corre, fala que tá faltando alguma coisa, não sabe o corre que é, pra fazer um campeonato, não sabe o corre que é, até aquela camiseta, a gente, você acha que a gente, se a gente não quisesse, a gente dava uma premiação boa, pra um atleta, é que, infelizmente, a gente depende das lojas, das marcas, e, ainda mais hoje, né, hoje em dia, antigamente, ainda os patrocínios, entravam os patrocínios gringos, que ainda davam a força, hoje em dia, não tem mais um pouco dessa parada, hoje em dia, você não sobrevive com muita, nas lojas, são poucas lojas mesmo, que ajudam o Don Rio, que ajudam o skate, assim mesmo, de ladeira. É, infelizmente, se acontecerem que as lojas físicas estão morrendo, né, porque a galera tá querendo comprar tudo no virtual, agora também, né, Cocó, então o que acontece, é, loja virtual, a grande maioria delas, não estão nem aí, com o skate de ladeira, né, e aí, as lojas físicas, as poucas que estão aí, apoiando o skate de ladeira, tem essa dificuldade de vender, ainda mais nessa pandemia, e aí a galera, quando vai ter campeonato, pede apoio para essas lojas, mas quando vai comprar, acaba não comprando das lojas, acaba comprando em loja virtual, isso é um problema, que a gente tem memória bem curta, né, nós, eu falo assim, o skate, o skate no geral, ele tem memória curta, ele quer andar com um tênis, de uma marca gringa, mas aí na hora do campeonato, essa marca gringa, não patrocina o campeonato, não patrocina o campeonato, e aí os caras, tem memória curta, fica pagando pau, para uma marca, que nem sabe, o que é o Downhill Slide, o que é o Longboard Downhill, enfim, cara, mas enfim, esperamos que isso mude, né, esperamos que isso mude, eu, ainda luto por isso, ainda acredito, que nem tem, ainda acredito, que o Downhill, vai trazer muitos atletas, tá bom ainda aí, e que nem eu falo, o Downhill era para estar aí, nas Olimpíadas, era para estar também, fazendo parte de uma, uma parte de modalidade, mas infelizmente, não vê o Downhill como skate, mesmo com o respeito, que ele deveria ter, né. Pois é, pois é, um tema bem complicado mesmo. Bom, vamos continuar com as perguntas aqui, senhor Cocô, ó, Yudi Kud, obrigado Yudi, Alisson, Salve, Salve, Alisson Silva Cajuzinho, também, gente, Martim com a gente aqui, Ricardo Santos, Salve Cocô, no dia que aconteceu, foi foda. Aqui, agora, aqui com a gente, skate com propósito, e os campeonatos na Paulistinha, no Itaim Paulista, Travessa do Tibúrcio, lotava e você brilhava, quantos carretos você levou lá, lá no Itaim? Fazia a galera pirar. E aí, como é que é? Tem vários canecos no Itaim, Cocô? Ganhei, ganhei lá no Itaim, acho que, dois canecos no Itaim, só que o mais gostoso não era ter o caneco, o mais gostoso era atacar com a rapaziada. O mais gostoso era você acordar cedo, era você acordar cedo, e ver o Paco lá montando as paradas, você ver, você ir até a São Bernardo do Campo pra você pegar a premiação, pra você levar pro campeonato, então era da hora essa transição, tipo, chegava o sabadão, você tinha que ir na sexta-feira atrás das premiações, levava pros caras e ainda ia correr o campeonato no sábado. Que doido, né, mano, que corre, não? Que dá. E era muito gostoso. Vamos continuar, aqui tem mais perguntas aqui da galera. Ô, Cocô, conta um pouco da sua marca, como é que a gente pode saber um pouco mais da sua marca, como é que é o nome, como é que nasceu esse projeto seu, conta um pouco da sua marca. Então, Skate Saúde veio da roladeira do Saúde, né? Hoje em dia eu tô parado um pouco com as coisas que agora que estão voltando de novo ao normal, eu não sei se ainda tá voltando ao normal ou se parou o normal, né? Tá complicado de saber. Porque o normal nunca é normal. É complicado de saber. então eu tô aí. Mas a marca chama Skate Saúde faz parte lá da Ladeira do Saúde. Começou com o Will, né? Depois que eu sofri meu acidente, nós fizemos a primeira festa lá em comemoração, porque eu tinha voltado pra Ladeira do Saúde, mesmo cadeirante, mesmo, mas sempre na luta ali com o pessoal, com o skate, tentando fazer os campeonatos. E aí o Will fez uma homenagem e a gente montou a Skate Saúde. e aí depois de um tempo ele falou Cocô, mano, fica aí com a Skate Saúde pra você que eu vou ficar com a Represente e com as outras marcas que ele tem, né? E aí eu coloquei nas costas, comecei a fazer shape, aí fui correr atrás das paradas e comecei a vender. Vender na galeria, vender pros meus amigos. E assim é Skate Saúde. Ajuda os skatistas aí que são meus amigos, que são os ladeireiros. Faço por amor, faço porque eu amo o skate, faço porque eu gosto que as pessoas andam com as paradas e fazer uma parada bonita e gostosa pra andar, tá ligado? Não qualquer coisa. Fazer qualquer coisa, qualquer um faz. Sim. A gente faz peça de skate. A gente faz peça de skatista pra skatista. Então eu faço uma coisa que eu gostaria de usar. Que é o melhor de tudo, né? Você saber quais são os anseios e a necessidade do skatista de ladeira, né Cocó? Você sabe o que ele procura e você consegue através desse pensamento do skatista fazer o material que é aquele que ele precisa de verdade, que ele quer ter, né? Isso que é o mais importante de tudo, né? Ó, o Sanzone aqui, ó. Tem pouco... Ui! Nessa live também pra... Ui! Segura! Ó, skate com o propósito. Cocó, hoje eu estava lembrando dos rolês na loja Actional. Aprendi a dropar mini ramp lá. Você trazia alegria naquele lugar, meu parceiro. Te amo, meu chapa. Você é inspiração, superação. Que da hora, hein, mano? Pô, bacana demais. Aí, é porque lá em São Miguel a loja que incentivou nós ela Actional e eu tive essa parada também no campeonato das Paulistinhas. Eu fui da Actional patrocinado e depois eu entrei na Hot Spice. E a Hot Spice me patrocinou também o resto da minha caminhada junto com o Leone. Então eram as duas marcas que me patrocinavam a Hot Spice e a Actional e a Tracker que depois virou Six Trucks. Então, foram marcas que nunca me abandonaram e sempre me deram muita força na minha caminhada do skate depois do skate também depois do meu acidente não deixaram eu ser esquecido, né? E patrocitavam nas roupas no que eu precisasse que nem quando eu sofri meu acidente também. Sou muito grato ao pessoal da Red Beat também que me deu sempre uma força pessoal da Red Beat lá quando eu precisei chegou chegando comigo. Sou muito grato a todo mundo da caminhada do skate que sempre vem aqui em casa me dá um abraço até os pessoal da Roladeira do Saúde mesmo que é meu berço de casa que é onde eu faço campeonato junto com o Rio aonde eu faço com coração faço com amor e saíram skates maravilhosos e as pessoas gostam de andar na saúde porque fala que ali é a referência de muitos atletas ali muitos caras bons que saíram dali. Com certeza é um berço um celeiro de skatistas técnicos rápidos estilosos é uma marca da ZL tem um estilo tem um rolê técnico agressivo é bacana demais de ver e a história e a história dali também é muito gostosa que você que nem eu que ficava sentado na esquina e vi gerações e gerações passando todas elas e você vê alguns ainda que nem Carranca que nem o Will que ainda continuam aí até hoje no skate continuam até hoje na parada de campeonato então é muito gratificante o Léo são molecada que eu tudo vi começar a andar de skate então é é muito da hora o gordo o gordo eu não vi começar a andar mas o gordo ele já morava na ladeira do saúde o Leandro então a gente pegou essa vivência porque ele começou a colar na onde eu morava pra fazer street e eu comecei a cair pra rua dele pra fazer dom rio fazia essa essa ponte aí um ajudava no que podia né que da hora demais vivência né vivência cara ó Felipe Zangueta aqui com a gente é Ricardinho sente Caio por aí Cocó você processou o estado? você processou o estado Cocó? não não processei não eu acho que cabia um processo aí mas enfim Rodrigo é porque porque também foi tudo foi tudo muito muito rápido muita e tipo foi em Guarulhos e aí quando foi num sítio e me colocaram sentado depois do sítio não foi sítio era um sítio particular com amigos que eu tava então não tinha nada do estado então me colocaram pra me ajudar a salvar porque já tinha eu já tinha ficado dentro da água mais ou menos uns 5 minutos quando me tiraram já tava tipo um ruxo então tinha que me socorrer ou me socorrer e aí preferiram me socorrer e quando eu fiquei em Guarulhos pra mim fazer minha cirurgia era em Mogi e não podia ir de um município pra outro porque era outro município só chegava a ambulância até metade do município mas graças a Deus eu tenho uma mãe maravilhosa que é guerreira também que tá aí comigo até hoje a gente é grato por tá sempre junto a gente sorri a gente briga a gente mas a mãe da gente não tem coisa que pague no mundo que tá junto com a gente em todos os momentos então ela quer minha fortaleza e eu sou a fortaleza dela da hora demais mãe é não tem o que falar mãe é uma entidade suprema do ser humano né cara é difícil transmitir com palavras é é mais fácil sentir da emoção muito da hora mano muito da hora é o The Best Anjinho aqui Daniel Loli o Skate é foda Skate salva Sérgio Pato aqui com a gente linda história de vida tá dizendo aqui a Júlia 8259 é o Sérgio Pato aqui uepa salve Nato Ricardinho Pato Pato meu querido te amo Pato Pato é a transição da minha vida é um cara também que é excepcional é um cara que eu não tenho que falar agradecer tanto que eu tenho que agradecer esse cara por ter feito eu voltar a respirar o skate voltar a sentir a adrenalina ele o Leone e a Fernandinha que se integraram nessa parada ele foi atrás do do Long que cabia eu colocou lá a cadeira falou Cocó tá 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 sentindo bem tô então vamos bora pra ladeira e ele vê a gente eu falo que nós dois é um só quando tá na ladeira um completa o outro ele me completa na alegria de ver o alegre eu completo ele de ver ele na alegria da minha alegria pô mano pode falar pra mim o Sérgio Pato é o cara mais foda que existe no Brasil de verdade ele é ele é demais infelizmente que ele falou que ele tava falando ontem infelizmente tem muita gente ainda que os haters aí que olham de com mau olho que ao invés de querer ajudar em alguma coisa quer só falar pessoal ao invés de falar ajuda vai lá ver como que é vai pegar um skate subir que nem ele sobe dez vezes a ladeira correndo e descendo a ladeira correndo com os atletas vai fazer o que ele faz aí pra você ver se é e não é porque nós é cadeirante nós não é coitado não nós é que nem ele que nem ele falou antes ele toma uma volta de casinha dele eu tomo minha brejinha e aí a gente fala vambora vambora só que tudo com cuidado com respeito com muito muita preservação que a gente sabe até onde a gente é o nosso limite a gente não tem limite mas a gente sabe até onde que é o limite da gente até onde ele pode levar o atleta até onde a gente pode até onde ele pode ir então ele nunca força mais de onde ele pode ir com o atleta agora comigo eu falo pode me jogar na ladeira aí que qualquer coisa eu seguro a bronca que eu sou mais doido não, mas pois é mas de verdade olha o trabalho que o Paco faz é uma coisa tão bonita cara eu não tenho nem palavras para expressar eu sempre falo quando eu estou perto dele falo para as pessoas que às vezes o pessoal fala nossa tem um projeto bonito que chama Anjos Guerreiro eu falei cara do Paco eu conheço o cara é sensacional uma pessoa de coração muito bom e e que faz um trabalho excepcional com pessoas especiais pessoas que mais do que mostrar para a gente a superação ensinam para a gente entendeu que a gente tem que se divertir então quando eu vi você dropar a ladeira depois de tantos anos cara lá no museu quando eu vi você descendo a alegria sua que era o mesmo sorriso quando você descia uma ladeira cara aquilo foi uma coisa que mais do que me emocionar me arrepiou cara fui tomado por um sentimento assim que há muito tempo não sentia numa ladeira cara então o trabalho que ele faz com vocês é uma coisa muito linda cara não é só um trabalho é devolver alegria para as pessoas as pessoas tem que ser felizes e você fazendo o que você ama você transmite essa felicidade para as pessoas que estão vendo você descer a ladeira entendeu então eu queria deixar aqui uma homenagem ao Sérgio Pato pelo trabalho que ele faz um trabalho muito bonito um trabalho lindo maravilhoso e que devolve alegria para as pessoas né Pocó isso que é o mais legal tem que levar levar alegria e é que nem ele fala tem que ver eu antes eu sou muito ansioso que nem eu não dormi para falar hoje com você eu não consegui dormir porque é eu fico muito emocionado eu fico muito é um bagulho muito louco meu tá ligado é que nem campeonato e o Pato sabe tudo isso então ele vê como o meu coração fica começa a chorar porque a emoção é tão foda tá ligado é de e toda a ladeirada minha é uma diferente da outra toda é uma liberdade diferente da outra e você está na ladeira e ele sabendo que você está sendo livre que você está podendo voar de novo que você está ali sentindo a sua adrenalina de novo com um cara proporcionando isso maravilhoso igual ele não tem coisa nesse mundo que paga tá ligado não é dinheiro é o amor o amor que você leva para outra pessoa de ver a pessoa feliz de ver a pessoa sorrir e ele acreditou ele acredita no meu trabalho acredita no meu no meu corre que nem eu falei e graças a Deus consegui tudo que eu queria depois que eu caí na cadeira depois que eu caí na cama depois que eu virei PCD eu consegui aparecer na melhor revista de skate que é a Tribo contando a minha história junto com o Pato eu consegui me confederar pela Confederação Brasileira de Skate pela CBSK eu consegui eu consegui tipo é fazer minha marca de skate conseguir trabalhar fazer minhas coisas que eu sempre quis fazer então não tem um pecilho tá ligado a deficiência tá na cabeça de quem vê você como deficiente com certeza com certeza pois é eu acho que a maior a maior falta que a gente pode ter no nosso ser é a falta de caráter a falta de limitação da nossa cabeça porque a gente quando a gente é livre pra gente ser a gente vai e é o que a gente quiser né Cocó skate não tem limite a vida a vida do skitista não é um livro comum a gente tá sempre escrevendo um novo capítulo entendeu é difícil você falar do skitista sem ter esse lance de que ele vai superar de alguma forma algum obstáculo né e às vezes a gente tem um obstáculo maior que o do outro ou o outro tem um obstáculo maior na vida que o nosso mas a gente como skitista a gente vai aprendendo a lidar com essas situações e a gente vai aprendendo a respeitar o corre dos outros e a respeitar em cima de tudo o ser humano que é o skitista né porque o skitista acima de tudo ele é um ser humano né ele sente dor ele sente medo ele sente alegria ele sente felicidade ele tem as horas de tristeza tem a hora que ele tá com raiva pra caramba né mas enfim isso é um misto né a gente é um ser humano né cara acima de tudo né e a gente tem que respeitar acima de tudo o skitista ser humano né a gente tem que respeitar as pessoas é porque nós somos feitos foi que nem opa desculpa imagina pode continuar foi que nem eu lembro que quando a gente ia nos campeonatos na barriga da velha aí tinha rivalidades na norte na leste e eu falei pô mano mas que bagulho tipo vamos tirar esse bagulho mas é amigo esse bagulho de tal fulano tal de tal ciclano não mano a gente é tudo amigo então essa rivalidade que seja só ali dentro depois mano é pô que da hora como que você tá foi da hora seu dia como que vamos tomar uma breja vamos colar na zona oeste lá pra você fazer um rolê cola lá pra gente fazer um rolê na nossa quebrada então eu comecei a vivenciar essa parada e comecei quando eu andava de skate ia procurar isso tá ligado sair da rua de saúde comecei a colar na quebrada dos caras comecei a colar na zona norte comecei a colar em outros lugares comecei a fazer freestyle comecei a fazer vertical aí eu fazia vertical de long e aí comecei essa transição e você vê que tipo se você é querido em vários lugares você já passou e as pessoas as que não lembram de você sabe quem é o cocó sim com certeza então isso é muito da hora fala que eu sou além da viva tá ligado as vezes eu tô num lugar que eu nem sei quem são mas as pessoas as conhecem já ouviu falar de mim e isso é legal porque sempre quando falam de mim falam com com amor tá ligado com um bagulho tipo de vivência de carinho e é isso que eu passo pros pessoal da saúde pros skatistas da zona leste que tá começando agora pras molecada que eles tem que levar isso a rivalidade tem que ser ali dentro na hora que você tá correndo ali e quando acaba aquela rivalidade você não tem que ser rival de ninguém ali é todo mundo é amigo o amor tem que ser o skate leva a gente a amar os outros e essa foi a minha referência no skate não sei quem eu sou o Leone a Fernandinha a Marina o Giba e todos aqueles amigos meus que estavam ali o Leone mesmo na época ele queria todo mundo tinha que estudar pra estar na marca tinha que estar sem uma pessoa legal não era qualquer um que entrava não era assim esse bagulho que nem eu comecei a ficar triste as vezes porque eu catei patrocínio então aí começaram a me questionar falaram que é a tal da panelinha que eu nunca sei qual que é essa panelinha mas sempre falam que você tá na panelinha então você que é o cara da zona leste saiu lá do gueto não tinha a peça de skate daqui a pouco o neguinho que andava com você falava que você tava ganhando campeonato porque você fazia parte da panela aí você começa a se questionar como pessoa tá ligado tipo o que que eu tô errando onde que eu tô errando será que eu mudei com as pessoas mas não era que eu mudei com as pessoas as pessoas que tinham mudado comigo porque agora eu tava querendo conseguir alguma coisa a mais eu tava saindo dali pra procurar uma melhora pra mim então as pessoas você se dar panela é pra você não melhorar tá ligado você não melhorar é você ficar na mesma e a gente não pode ficar na mesma a gente tem que crescer e não é panela não é bagulho de panela panela não panela a gente tem em casa é o seu esforço seu serviço é o seu carinho pelo skate é tudo um trajeto que você faz toda uma história sim toda a sua caminhada a sua vivência né as suas dificuldades as pessoas às vezes falam que é sorte que é que você falou que é quem indica mas não vê todo o esforço que você fez não vê todo o esforço que você é se ficou pra poder aperfeiçoar suas manobras pra você ser um cara reconhecido entendeu pelo seu skate entendeu então é mais fácil muitas vezes é mais fácil a pessoa criticar e eu acho que isso é muito é muito triste o ser humano querer desmerecer o corre do outro né às vezes não é que o corre dele é maior ou menor é diferente entendeu mas todo mundo tá no corre todo mundo tem que ser respeitado isso aí que eu acho que as pessoas tem que entender né Cocó a gente tem que respeitar acima de todo o ser humano que vive debaixo do skatista né e é que nem eu falei não tenta ser rico no Don Rio não que nem o maior que é o maior dos maiores que é o Sérgio Up ele trabalha faz o corre dele ele leva a família dele hoje tá lá em Floripa tem a sua loja tem sua sua fabriquinha de shape não é rico ele vive o left style ele acredita no left style então viva pelo seu left style a sua vida a sua vivência você quer você quer você quer viver de skate ande de skate trabalhe pra você conseguir viver com o seu skate não queira ser rico a riqueza do skate tá dentro da gente você fazer o seu rolê tomar sua brisa com seus amigos poder sair fazer seu rolê com as pessoas que você ama é isso aí tá dado o recado toma então galera é isso aí gostei de ver ó galera que entrou aqui ó o Sérgio Pato trocando uma ideia com o Sanzoni aqui bacana demais André Magrissa salve 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 Magrissa o Sérgio Pato imagine irmão meu professor que da hora mano o Mac underline 23 mãe é pra descer no paraíso beijo a todas as mães valeu Magrissa mandando aqui desculpas pela minha demora senhor Tiago valeu irmão obrigado hein é nóis Magrissa Skate com compromisso grande Paco na área monstro Brasil Underline Underline School salve Pato Skate com propósito aqui Pato um anjo com certeza Yudi Kuj mandando aqui o coração e os emojis de mãozinha explosão valeu demais irmão Natas mandando aqui N Natas mandando todos os skatistas são pessoas incríveis mas os do DHS são diferenciados pela paixão que nos move o Cocô é a prova disso guerreiro valeu Natas verdade irmão obrigado minha querida verdade Sérgio Pato mandando aqui obrigado Cri vocês tem uma enorme parcela em nossa caminhada gratidão a todos da hora demais aqui deixa eu salve salve com o Guilar um abraço meu querido com o Guilar outro monstro outro monstro outro monstro aqui mano vamos ver quem mais aqui deixa eu ver tem mais gente aqui Cocô você inspiração nas ladeiras e fora dela também ui chiquinho não um zero fazia chiquinho demais mano que tal chiquinho vamos ver vamos ver quem mais aqui deixa eu ver força e muita fé para chegar onde vocês chegaram mandando aqui Brasil Skate School valeu demais valeu mandando aqui pato nos emocionou com a live de ontem valeu da hora demais e o pato mandando aqui te amo Cricocó da hora mano também amamos você pode ter certeza disso pato respeito demais a iluminação e o pato completa que vocês todos são anjos guerreiros gratidão pela confiança da hora demais da hora estamos juntos underline lipe underline sds também aqui com a gente Fabiana Pereira 152 Skate com propósito mandando aqui Cocó sempre mostrou potencial na ladeira e fora dela com muita humildade caramba Cocó galera mano mandando muita mensagem positiva aqui Chiquinho mandando aqui Skate sempre é uma evolução constante com certeza Chiquinho Ricardinho underline santi salve Cocó com Guilau aqui com a gente salve Cris salve Cocó monstro Bruno Santos 007 e aqui a Bica Felga assistindo live fazendo faxina live sensacional valeu Bica obrigado minha querida valeu obrigado só lembrando galera pra você que tá chegando agora esse conteúdo vai tá salvo no IGTV do canal se inscrevam e você vai poder ver toda a entrevista do Thiago Cocó na íntegra Cocó quais são os seus planos para 2021 o que você projeta quando tiver em 2021 pretendo estar junto com o Pato no projeto do Skate dos Anjos Guerreiros tem o meu livro pra sair um pulo para o outro mundo e pretendo estar aí nos campeonatos de Skate junto com a galera que é o que eu amo fazer que é estar junto com a Vivenciando o Don Rio junto com a galera do Longboard que é isso que me inspira eu sou o cara da ladeira eu sou o cara que amo estar junto com o pessoal eu amo estar naquela na nata da adrenalina e eu amo isso aí eu amo o Don Rio amo o esporte e espero que está lançando meu livro agora em 2021 um pulo para o outro mundo e estar com o Sérgio Pato aí nos projetos do Skate com os Anjos Guerreiros descendo as ladeiras junto com a equipe mostrando aí a superação e que nada está perdido que nada acabou que mesmo que você sofrer um acidente mesmo que você desanime que hoje a molecada hoje em dia está muito depressiva está com muita baixa autoestima tá ligado e a gente tem que levantar a cabeça e falar porra nada como um dia após outro dia é acordar olhar para cima levantar a cabeça e falar não ontem não deu certo hoje vai dar e correr atrás para dar certo porque você ficar reclamando e ficar só esperando cair do céu nada cai do céu a não ser que você faça esforço pois é falou tudo Cocô tem uma pergunta muito bacana aqui do Brasil Skate School hoje como empresário do ramo de skate você apoia alguma ação social pretende patrocinar skatistas é é então eu de vez em quando dou as peças para alguns skatistas é que nem passou já aqui em casa já Matheus Miller já passou o Geninho já passou Mazala já passou Natan os caras tudo já passaram a Cris Punk já tudo passaram pela Skate Saúde entendeu só que é que nem eu falo a gente dá uma força a gente dá é porque eu sou sozinho eu faço as peças com o meu dinheiro mesmo que eu recebo não faço não tenho patrocínio de ninguém faço por amor porque eu amo a parada e ajudo quem eu acho que deve ser merecido ajuda no momento que está precisando de alguma coisa então pretendo estar agora em 2021 fortalecendo fazendo as camisetas fazendo as paradas vou tentar montar uma equipe mesmo de Don Rio para estar aí somando junto que nem o Will faz com a Represente vou tentar chegar nas paradas e tentar fazer os campeonatinhos que nem nós fazemos todo ano na Ladeira do Saúde conta comigo vou fazer a locução de graça para você vou levar uma galera para ajudar aí também no corre conta comigo pode contar demorou obrigado e voltar a fazer um pouco para vivenciar a Ladeira do Saúde porque está meia caidinha as galera está porque a gente pequeno eu falei a gente perde um pouco da autoestima de estar fazendo as paradas porque você faz com muito amor e as pessoas só reclamam tá ligado não sabe o corre que é você ficar quase um mês atrás dos bagulhos e é fácil eu já fui da Ladeira eu sei quando eu chegava no campeonato que estava tudo feito tudo montado só descer pagar a inscrição e pronto e depois reclamar então eu sei que os caras passam também não tirando mérito de ninguém mas é foda então a gente tenta trazer as peças boas tenta dar uma coisa eu mesmo quero agora em 2021 estar entrando com alguém forte aí para a gente poder dar uma premiação boa que nem deram na Ladeira Ladeira da Morte 5 mil reais uma premiação que o skatista de Ladeira merece uma coisa que todo mundo precisa comer todo mundo precisa pagar a sua conta e a gente não tem que viver mais só de uma camisetinha ou de uma bermuda porque todo mundo tem agora família todo mundo tem passa seus perrengues então nada melhor do que você chegar na sua casa e você conseguir pagar uma conta que está atrasada lá que você não sabe o corre do cara do dia a dia exatamente o skatista precisa de dinheiro para pagar as contas né Cocó o amor é importante o amor pelo skate é muito importante que nos motiva mas a gente precisa pagar nossas contas a gente precisa viver a vida fazer o corre fazer os corre não tem jeito ó Sérgio Pato mandando aqui ó mas ainda ó a peraí tem mais uma galera aqui ó o SK8 Sandren aqui com a gente a Bica mandando verdade Chiquinho também verdade o Sérgio Pato dizendo aqui ó colhendo esperanças alimentando superações o N Natas mandando os emojis aqui é isso mesmo é M Ribeiro 35 com a gente também Sérgio Pato dizendo aqui ó ó Glória Cris show de bênçãos irmão locutorinho pai dentro de muitos tamo junto aí Cocó quero agradecer a você por ter disponibilizado esse seu tempo aí ter trocado uma ideia com a gente ter contado um pouco da sua história ter motivado a gente porque pode ter certeza eu já era um fã teu hoje eu sou muito mais entendeu conte comigo com seus projetos aquilo que tiver dentro do meu alcance irmão você pode ter certeza que vai ser um prazer imenso e o Marcelo Sanzoni dizendo aqui ó Sanzoni tá dizendo aqui conte sempre conosco então nós do canal Seu Skatista a gente tá nos comprometendo nós estamos nos comprometendo com você o que você precisar fazer de correria para os seus campeonatos aí você pode contar com a gente através da divulgação aquilo que tiver dentro da possibilidade de fazer cobertura de evento a gente vai também e pode ter certeza que quando tiver o campeonato eu vou aí pelo prazer de estar com você e com toda a galera da ZL que eu respeito e admiro muito muito obrigado irmão foi um prazer imenso ter trocado essa ideia com você você não sabe como cara você passando essa energia essa positividade essas boas vibrações sua ajudou demais pode ter certeza que a minha semana vai ser muito mais feliz irmão muito obrigado é nóis e vou deixar aqui só pra finalizar aquele grande abraço a todos os domrilheiros aí com muita fé muito amor no que vocês fazem aí na ladeira um pouco o ego não deixa o ego inflamar não seja isso que a gente seja de coração a gente não vai ficar rico com o domril mas assim a gente vai levar a chama sempre acesa no coração da gente que a gente faz o que a gente faz porque a gente ama a gente ama a ladeira a gente ama estar com os amigos a gente ama estar aí no meio da galera da ladeira e é isso aí que me motiva estar na ladeira com o pato com vocês e foco, força e fé tá ligado? sempre daquele jeito tão maroto e é nóis porque nós sem nóis não é nóis um grande beijo e tamo junto ui então é isso galera é pra quem não me conhece eu sou o querido Arte eu entrevistei uma inspiração do skate de ladeira que é essa pessoa maravilhosa esse espírito de luz que é Thiago Pocó então é isso Pocó obrigado irmão um beijo pra você um beijo a todos que estiveram com a gente foi uma honra um prazer e um privilégio e tamo junto irmão conte com a gente sempre tamo junto fiquem com Deus ui 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 é nóis porque nóis sem nóis não é nóis forte abraço galera junto irmão bom Obrigado.